Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Carinha de... Tem jogo do Atlético hoje, né? Durante muito tempo eu tentei criar um bordão pra dias de jogo, pra dias que a gente analisaria diretamente esse pré-jogo, né? Que era basicamente sorriso no rosto porque é dia de Atlético. Só que eu não sei se dá pra dizer que hoje é dia de sorriso no rosto. Mas com certeza hoje é dia de Atlético. O Atlético enfrenta a vitória. Décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto o Atlético soma 19 pontos na competição. Acho que ainda tá no G6, mas uma rodada muito perigosa porque os outros times podem pontuar. O Atlético vai pra um jogo difícil fora de casa. Longe de ser contra um dos melhores times do campeonato, mas um dos times que mais cresce, né? Desde que o Thiago Carpini chegou, a melhora do Vitória é exponencial e acho que ela representa muito o que vai ser esse jogo. Um jogo de um time de muita confiança contra um jogo de um time, nesse sentido, machucado. O Atlético é um time que tá vivendo o centenário numa linha muito tênue entre sucesso e fracasso. Em alguns momentos a gente já foi melhor campanha da Copa Sul-Americana, a gente já foi líder do Brasileiro, a gente já foi campeão paranaense. Mas parece que o Atlético, ele passeia desses bons resultados pros maus resultados muito rápido. Playoff de Didi Sul-Americana, derrota contra o Ipiranga na Copa do Brasil. Já estamos na beira da saída ali da zona de classificação pra próxima Libertadores. Lembrando que o Atlético, durante três rodadas, poderia ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro e, assim, merecia uma sorte melhor nas três rodadas, o que botaria hoje o Atlético como líder isolado da competição. E o Atlético conseguiu entregar três jogos nos acréscimos. O que dá pra dizer até que o Atlético jogou pra ter resultados melhores. O Atlético fez por onde ter resultados melhores. O Atlético fez por onde ter uma tranquilidade muito maior na temporada até agora. Só que é um time que tem uma dificuldade muito clara, que é de transformar boas atuações, atuações consistentes, inclusive atuações contra os principais times do Campeonato Brasileiro, em vitórias. Hoje, talvez, seja o grande problema do Atlético. Pegar uma atuação boa durante grande parte do jogo, eu consegui matar. Eu consegui fechar o jogo. Por fragilidades defensivas de não conseguir se defender da melhor maneira possível em momentos sensíveis da partida. O que aconteceu contra Botafogo, o que aconteceu contra Flamengo, o que aconteceu contra Corinthians é imperdoável. A saída do técnico Kuka, eu acho que tem explicação. São resultados que a gente não poderia abrir mão, assim, de seis pontos em sequência. Volto a dizer. São seis pontos que colocariam a gente na liderança do campeonato. E você teria uma avaliação completamente diferente de tudo que está acontecendo. E agora o Atlético, ele precisa correr atrás desses seis pontos. Porque você perde seis pontos que estavam na mão. Agora você precisa buscar seis pontos improváveis. Eu acho que o jogo contra o Vitória é um grande início. De você buscar pelo menos dois pontos lá. Óbvio. Ganhando o jogo, né? Um ponto ao natural, mas dois pontos extras. Por quê? Volto a dizer. Um Vitória se recuperando, jogando bem. Ganhando de Atlético Mineiro. Ganhando de Inter. Ganhando de Fluminense fora de casa. Hoje é muito mais um jogo pensando em empate e derrota do que em Vitória. Ou pensando em triunfo. Mas o Atlético pode surpreender ganhando os caras lá. Porque eu volto a dizer. Time por time, material humano por material humano. O Atlético tem mais que o Vitória. Capacidade de ganhar um jogo, o Atlético tem. O que afasta o Atlético da Vitória, então? Essa dificuldade enorme de matar jogos. E que está, volto a dizer, diretamente ligado também a problemas ofensivos. A um time que tem muita dificuldade de marcar mais de um gol. E a gente falava isso no melhor momento do Atlético na competição. Que para o Atlético ganhar jogos, dependia claramente também do Atlético não sofrer gols. E acho que essa vulnerabilidade ofensiva está cada vez mais gritante. Porque agora a nossa defesa não consegue mais segurar como antes. E olha que o Atlético tem bons números ofensivos. E olha que o Atlético tem um dos melhores ataques da competição. Pelo menos no top 10 ali. Mas precisa de mais. Os jogadores precisam ter mais capacidade de matar jogos. Para que tudo que a gente viu nos últimos jogos não se repita. Então assim, saber matar o Vitória é muito importante. E ter personalidade. O Atlético tem que tirar a personalidade de algum lugar. O Atlético tem que tirar a cante. Tem que tirar o Evoz. Como falam nos países sul-americanos de algum lugar. E enfrentar o Vitória e voltar com uma vitória do jogo, do Barradão. Eu acho que mostra que o Atlético ainda respira. Se a gente toma mais uma porrada. É um Atlético que vai mostrar mais vulnerabilidade. Vai cair mais na tabela. A confiança dos jogadores vai diminuir ainda mais. Mas a necessidade de um técnico chegar vai ser ainda mais alto. Então o Atlético que em algum momento sonhou com o Campeonato Brasileiro. Ele não pode deixar o Campeonato Brasileiro virar de um sonho um pesadelo. Hoje o grande desafio é esse. É olhar para o Campeonato Brasileiro e saber. Calma. Respira. O fantasma não é tão grande. Você tem condição de reagir. Você tem condição de ser líder. Como é que você não vai ter condição de reagir? Você teve condição de enfrentar Flamengo. Você teve condição de enfrentar Botafogo. Você teve condição de enfrentar Inter. Você teve condição de enfrentar Palmeiras. E fazer grandes jogos. Como é que você não vai ter essa condição de fazer grandes jogos. Contra o Vitória. E eu volto a dizer. Reconhecendo o momento do Vitória. Reconhecendo a fase que o Vitória vive. Todos os momentos. Tudo muito positivo. Mas também passa muito pelo Atlético. Muito, muito, muito. Muito pelo Atlético. Sabe? Agora falando um pouquinho sobre a escalação. Agora falando um pouquinho sobre o que nos espera. E lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos. Estava quase esquecendo de botar aí. Nossa tarjinha da KTO. É lembrar vocês que vocês podem ganhar até 100 reais de bônus. Utilizando o código 3 Pontos. Léo Link no gol. O Léo que passou, se eu não me engano, pela sua primeira derrota. Como goleiro do Atlético no último jogo. Até curioso esse dado. O Léo que já está aí participando de jogos há um bom tempo. Não dá para fazer milagre todo jogo. Acho que foi até bem contra o Cruzeiro. Enfim. O Léo Link que vem substituindo o Bento. Está começando a ficar um pouco esquisito. A situação do Bento, tá? Se dentro do Atlético já consideravam como uma venda óbvia. O Josep Martínez indo para a Inter. Será que o Liverpool vem com a proposta sonhada pelo Petralha? Se em algum momento a gente imaginou que o Bento... Esperar pelo Bento seria ao natural. Uma venda mais valorizada ainda. Sei não, hein? Sei não se... Se o presidente Petralha pode estar... Está caindo no... Na própria autoconfiança. Nas laterais a gente deve ter Léo Godói e Lucas Esquivel sendo mantidos. Dois jogadores ali que... São opostos, né, cara? Temporada do Esquivel eu considero muito boa. Temporada do Léo Godói... Muito pelo contrário. E, cara... O Léo Godói para mim é uma incógnita. Não dá para você ser um jogador tão influente. Tão impactante. Para o estudiante. Chegar no futebol brasileiro e ir tão mal. O Esquivel vem bem, assim. O Esquivel é muito regular, né? O Esquivel, assim... Tudo que a gente espera de um jogador de futebol... De alguma maneira, o Esquivel ele entrega. Regularidade. Segurança. Capacidade de errar pouco. Eu acho que se o Atlético tivesse 11 Lucas Esquivel, o Atlético estaria numa posição muito melhor. Um jogador muito seguro. Um jogador muito pronto, assim. Muito pronto e com picos de grande atuação muito constantes, assim. Não é raro você ver um grande jogo do Lucas Esquivel. Na zaga, tendência de manutenção de Thiago e Kaique. Kaique está me preocupando, velho. Eu vejo muitas críticas ao Thiago Heleno, mas o Kaique está me preocupando. É uma sequência muito grande de falha. E você pode até debater se foi falha ou se não foi falha. Porque o passe do Matheus Pereira para o primeiro gol do Cruzeiro foi muito foda. Mas uma velocidade maior de reação ali, eu acho que acabaria fazendo uma diferença a favor do Kaique no lance. E o Kaique não conseguiu ter esse jogo de cintura, né? O Kaique é um bom zagueiro, cara. Eu não quero transformar o Kaique num zagueiro ruim, não. Mas a sequência depõe mais contra ele do que a favor dele. Você vai para o meio campo, o Fernandinho titular, comandante desse meio campo. Deve ter o Christian Zappelli fazendo companhia, né? Eu acho que isso acaba sendo muito interessante. Você ter os três jogadores mais técnicos no setor ali, com mais capacidade de reter bola, com mais capacidade de criar situações. A gente tem um ponto curioso, né? Que é uma mudança de perspectiva a partir do treinador. Diferente do Cuca, que gostava muito desse jogo reativo. O Juca gosta muito mais de um jogo propositivo, de um jogo de controle, de um jogo onde o Atlético domina as ações. Eu acho que isso passa também por esse meio campo, né? Acho que são fases completamente diferentes. O reconhecimento do Fernandinho como dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ele é óbvio e precisa acontecer. Mesmo um Fernandinho cansado é diferente, é influente. O jogo passa muito por ele e o jogo, ele acontece muito por ele, né? Dificilmente a bola vai no Fernandinho e o jogo morre. Aí você tem o Christian ganhando espaço, sendo o motorzinho desse meio campo. Sendo a peça que transita entre ataque e defesa, né? Eu vejo essa chavinha no Christian muito clara. Um jogador muito inteligente para atacar, leitura de espaço, boa dinâmica de interações, né? Se conecta muito bem com seus companheiros. E o Bruno Zappelli, cara... Assim, eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas eu acho que o melhor que eu posso oferecer para vocês aqui é o comentário com a melhor análise possível. O Bruno Zappelli, ele precisa ser titular do Atlético, gente. O Bruno Zappelli, ele precisa ser titular do Atlético. Eu sei que existem críticas em relação ao Bruno Zappelli, mas a gente está falando de um jogador que cria. A gente está falando de um jogador que entra contra o Cruzeiro. Nossas melhores chances surgem a partir do Bruno Zappelli. Um jogador que contra o Christian, quando tem um mínimo de sequência, criou as melhores chances do time. Abrir mão desse jogador hoje para um time que precisa matar os jogos é um luxo que eu acho que o Atlético não pode ter. Ah, mas corre pouco. Tenta pensar, o impacto que a falta de dinâmica, a falta de intensidade, a falta de capacidade defensiva do Bruno Zappelli, que eu nem concordo, ela gera, e no final das contas, o impacto que a capacidade criativa do Bruno Zappelli gera. Tenta botar na balança. Julimar e Pablo na frente, provavelmente, né? E assim, é muito curioso, porque a gente fala de Julimar e Pablo, um jogador super questionado, um ídolo do clube, um dos maiores artilheiros da história do clube, e a esperança maior hoje está no Julimar. Eu não acho, assim, nem um pouco injusto falar que hoje o Julimar, dentro de uma série de jogadores em uma fase oscilante, é um dos jogadores que vivem uma das melhores fases com a camisa do Atlético. Um jogador que vive uma fase segura, um jogador que vive uma fase que o jogo do Julimar acontece. Agressivo, indo para cima. O Julimar engrenou. Assim, a gente espera que o Atlético engrene, a gente espera que aconteça o que aconteceu com o Julimar. Pega a potência física dele, a potência técnica dele, e consiga gerar jogadas, e consiga fazer com que o Atlético seja mais agressivo, e fazer com que o Atlético ataque mais profundidade. Hoje eu não tenho nada para falar do Julimar, muito pelo contrário. Acho que a última coisa que eu tenho para falar do Julimar é, vá para cima. Vá para cima. Não tem muito o que falar. Vou pedir o like de vocês mais uma vez, lembrar vocês que daqui a pouquinho tem live, a partir de 3, 3 e meia, a gente está começando as lives, vai acompanhar o jogo das quatro juntos, para depois estar de olho em Atlético e Vitória. Vamos assistir a partida juntos. Conto com a moral de vocês, conto com a presença de vocês. Forte abraço. Valeu, pessoal? Tamo junto. Erais. Tchau, tchau. Tchau.